E agora a previsão do tempo. Parece que o frio resolveu diminuir. E as pessoas já começaram a deixar algumas roupas de frio em casa. Em São Paulo, o sol brilhou forte durante todo o final de semana e também hoje. Vamos então ver em detalhes a previsão para todo o Brasil e o estado de São Paulo com Tássia Sena. A semana será de tempo firme e com sol, mas as madrugadas continuam frias em boa parte do país. Uma massa de ar seco garante sol forte em toda a região sul ao longo desta semana. As temperaturas seguem baixas desde a madrugada até o amanhecer. Tempo aberto também no sudeste. Ao contrário da semana passada, as temperaturas ficam altas no interior da região e amenas na faixa litorânea. Já no centro-oeste do país, o ar seco eleva as temperaturas, deixando as tardes abafadas e com a umidade abaixo dos 20%. Muito calor também em toda a região nordeste, com possibilidade de chuva ao longo de todo o dia na faixa litorânea da Bahia, Pernambuco e Paraíba. O calorão continua no norte do país e pode chover em boa parte da região, máximas de 36 graus em Palmas e de 27 em Belo Horizonte. Já em São Paulo, o sol volta a brilhar forte em todas as regiões do estado. As madrugadas continuam frias, mas o sol predomina durante todo o dia. Na faixa leste, máximas de 25 graus em Caraguatatuba. Muito sol também na capital. Amanhã, mínima de 9 graus na madrugada e máxima de 25. Na quarta-feira, muita névoa ao amanhecer, máxima de 26. Já na quinta-feira, os termômetros sobem com mínima de 12 e máxima de 27 graus.